Fala pessoal beleza voltamos aqui com mais uma gameplay agora vamos fazer é uma um vídeo aqui controlando a nova máquina que a gente pegou a licença a famosa maria fumaça né e aqui a licença aqui ó esse trenzão aqui essa locomotiva chamada sh 282 eu vou pegar o carregamento aqui pesado pra vocês mexe no factory tal que nós estamos aqui vai para harbour town vou botar na mão aqui vou guardar lá no bolso a mortal é aqui muito longe vamos ver se a gente consegue fazer esse carregamento e é tá aqui então antes de começar tem um tempo de que eles dão 61 minutos time bônus né eu sempre tô tentando é concluir esse time bônus mas ultimamente tá complicado de ver dependendo da distância e eu sou novo ainda com esse peça locomotiva um pouquinho difícil é e tá controlando né tô aprendendo aos poucos vou encher aqui aqui de carvão eu acendi já com o isqueiro quando você vai encher tem que encher pelo menos cinco vezes é o máximo que dá para encher o e eu o isqueirinho que a gente compra no shopping a gente tem que vai ver aqui ó esse isqueirinho aqui cadê o isqueiro aqui ó a gente tem que abrir ele com botão com a bolinha do mouse acender com o botão esquerdo e jogar ele lá dentro do forno com o botão g do teclado né mas eu não vou fazer isso porque já tá aceso guardar aqui vale 150 conto no shopping 150 dólares um isqueirinho desse infelizmente eu tô querendo entender isso aqui eu achei que é o acúmulo de de vapor não não é queria saber qual que eu eu coloco o negócio de acúmulo do vapor achava que fosse essa parada aqui mas chegando 9 tá vendo e volta aqui o negócio da água deu uma bugada era para mostrar água subindo e descendo aqui mas infelizmente não tá mostrando e ainda não entendi para que serve essa parada aqui mas tudo bem e deixa eu ver aqui bom pelo menos ficar nesse vapor aí dá para levar né isso aqui tem umas coisas que talvez não estejam funcionando ainda alguns umas coisas aqui dentro do aqui libera o ar esse aqui dá uma esfriada eu acho não coisa não sei não vou encher de novo e papá também compra no shopping beleza agora vou meu contrato é esse aqui eu ainda não aceitei ele mas peguei ele para ver qual o vacão e eu vou levar né é dele vi tractores então isso fica fácil só achar onde tem os tratores aqui estão e qual que é agora frente rau mf fh 48 a gente confere aqui aí é esse aqui ó exatamente esse eu vou para a mortal e é para o lado sul eu vou descer o sul ali depois pega direita fácil é mais fácil então o correto é eu já colocar o meu nossa grande mesmo e minha minha locomotiva maria fumaça do lado de cá não vou vamos lá fazer a manobra para chegar com a maria fumaça nossa aqui e tá porra eu apertando a gente vai né e é bom que ele já tá eu vi eu trouxe essa carga agora a de ré como vocês podem ver de ré é horrível vim de ré mas é como tava agora como tá para lá eu vou dar ré para sair daqui tá passando aqui e aí a gente tem que ficar sempre de olho na na principal que é aqui ó se você tá vindo reto e esse negócio estiver assim ó vai descarrilhar que eu a roda principal o momento acendo da direita e aí você tem que ficar esperto nessas nesse negócio aqui não veio da frente aqui ó vai descarrilhar de novo tem que passar aqui e voltar pelo mesmo lugar e para mim desviar né eu ver se tem como desviar eu tô aqui tem alguma passagem livre aqui tem uma passagem livre eu vou desviar até o final e vou entrar de volta para passar reto para o outro lado vamos lá a ré aqui vamos lá ré peraí deixa o ré pra lá tá tudo aqui e a ré parece que é mais fraquinha né bom liberei aqui os freios para trás a frente sempre freia vamos começar a dar uma andadinha para trás aqui ó tá muito rápido tá uma maneirada aqui o ar tá bom estamos dando ré ó dá até para sair e dar uma olhada não tá acelerando um pouquinho demais até então admin aqui estamos passando já o ponto vamos frear Pode fechar Isso aqui tanto faz Fechar ou não, deixa eu ver se passou Essa merda, mais um pouquinho Mais um tiquinho Tirar a régua Aqui é tipo um acelerador Esse aqui é tipo um acelerador Serve como um acelerador Passando, passa logo o pneuzinho Opa! O que travou aí? Tá, passou Vamos voltar pra virar pra direita Treia Inverte o percurso Inverte o percurso Às vezes dá uma Agora a gente vai pra frente Não tá certo Isso aí mesmo Pra frente agora? Ó, dá uma acelerada Aqui a água tem que sempre Aqui ó, a água voltou Tá vendo? Tem que tá sempre deixando a água Se você quiser vapor Que o vapor sempre fique Que esse trem é vapor Precisa sempre ficar de olho aqui na água Tá muito rápido isso aqui Vou acelerar mais devagar Esse, esse, esse tem que ter uma arrancada feroz Tem uma arrancada monstro Aqui eu tinha que virar pra direita Não sei por que eu não virei Ó lá, deixa eu virar Tá vendo só? Passar ali Tudo aí eu viro Vai passar? Dá uma aceleradinha Passou Ó Tirando pra direita Opa E olho sempre no forno É muito mais complexo 4, 5 Controlar esse Locomotivo aqui É bem mais complexo Bem mais difícil A diversão É até aumenta, né? Acertei Vira o freio E acelera Pra frente E água Vamos começar a andar Se eu quiser eu acelero aqui também Aqui é O acelerador Aqui é a marcha É como se fosse a marcha Vou passar direto Vou virar na Opa, tá errado ali Tá vendo? Tá modando Na plaquinha Tá botando pra esquerda Eu tenho que ir Pra direita Direita aqui Dá uma maneirada aí Deixa eu chegar Passar reto E mais Aqui tá no neutro Ou seja Ou seja Ele vai acelerar Na mesma proporção Sem mudar de Coisa Sem mudar a velocidade Até dá pra mudar A velocidade Até dá pra mudar a velocidade Tá vendo que tá mudando Bem devagarinho Aí eu só Freio aqui Aí vai Ele vai que vai O vapor tá bom Opa Esqueci de desligar a água Tá mais uma enchida Aqui Eu não sei se influencia Ficar aberto ou não Isso aqui Na verdade Na real Influenciando o vapor O vapor acaba Escapando por ali Tem esse aqui também Que ajuda O negócio do vapor Alavanquinho aqui Aqueles trator ali né Andando assim Não tem como ver FH48 É isso Tem que ir até o final Da outra lá Pra poder Não precisa Virar Se tiver a direção Errada Ele não tem trava Agora que eu percebi Só precisa Pra você virar Se tiver Tipo virada Direita e esquerda Você escolhe Agora se tiver Assim Como eu acabei de Parar Ele não descarrilha né Vou até fazer Um teste aqui Ele desfaz Porque não tem trava Onde eu trabalhava Tinha umas travas Aí sim ele Acabava Descarrilhando Bom saber disso Viu Vou até ver agora Tem trava Ele Olha aí Oh que bacana Sim Tô mais tranquilo Só vou fazer Só pra Fazer as viradas né Só frear Já inverte Da trás Muda lá Agora tem que mudar Porque senão Ele vai voltar Na mesma posição Pra direita Nossa cara Que legal Saber disso Viu Eu pensei Eu ficava toda hora Às vezes Tendo que sair do trem Pra poder Poder arrumar Os negócios Mais à frente Agora eu tô mais tranquilo Sabendo disso Virar 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 Direita Ah porra Vamo aí Não consigo ver nada Ó Eu tenho que ir pra Ele tá mirando Para a esquerda Isso mesmo Tem que virar Pra esquerda Depois aqui Eu viro Pra direita Vamos encostar A batida Vai ser leve A batida vai ser leve Boa garoto Vamos colocar aqui Nessa sequência Sempre Já tô por último É esse aqui Pronto Conferi de novo MFH48 Agora eu vou lá Deixa eu carregar aqui o forno Antes que apague Beleza Fechou Vamo lá aceitar o trabalho Onde está Foi no Job Validator Ah saiu Pronto Tá valendo Ligar esse MF48 Que tava no Foi lá direto Só pra vocês verem Tava aqui ó No P20 Acoplar Já acoplei Vamo seguir Para Harbor Tal Vamo fazer Uma longa Viagem Vambora Metei o pé Daqui Agora Agora é Só alegria Abre os freios E Pola a máquina Só andar devagarinho Dar aquela Boa acelerada Agora é Picar o pau Agora Vê só Na hora Que tem que fazer As curvas Como ali ó Aqui Vou ter que fazer Uma curva Vou programar Aqui Curva para Esquerda Depois passar Reto Vou virar Por aqui Vim aqui Depois vem Pra cá Vira Tem que chegar Em Harbor Tal Aceleração Já tá Boa Não preciso Mais mexer Aqui Porque não Tem Ele vai Direto Não tem Pra onde Escolha Agora Vamo Curtir A viagem Deixar No 30 Não sei se eu deixo No 30 Acho que eu vou No 30 Vai Deixar Na reta Aqui Continua aumentando Velocidade Vamos no 30 Água Acabando Cuidado Água É primordial Nesse jogo Aqui A gente Tá indo Bem rápido E que aqui É um local Que não tem Muitas curvas Eu posso Até deixar Tá indo rápido Passando pela ponte Dar uma aceleradinha Só botar aqui Achar um Já começa a acelerar Aqui tá 30 por hora Tá vendo Se eu Aliar O freio Com A velocidade Eu consigo manter A velocidade Na marcha 1 Tá vendo Marcha 1 Com Apenas Uma alavancadinha Pra cima Aqui ó Aqui tá no Tem Acelerar Opa Aviso do que A água Ou é o que Ah tá Nossa eu deixei a água Há muito tempo Ligada Mas pode dar problema Esses Toquinhas aí São de aviso Que o trem dá Quando Tem alguma coisa Fora do Normal Consegui aí Manter aos Trinta e Poucos Por hora Vamos assistir Um pouquinho Ali de fora Deixa eu ver aqui No cruzamento Fazer aquele teste Vou fechar Pra mim Vamos ver Se ele descarrilha Rápido Ó Ó Ó Não Ele muda A chave Automaticamente Que da hora Gente É a pena Que não tem Uma câmera Olha lá Vale muito A pena Esse jogo Curte Demais Esse Simulador Aqui Maquinista Passou Segura Aqui tem a buzininha Deixa eu dar Mostrar pra vocês Aqui Esse pra fora Dá Sai mais fumaça Mas não dá pra Mostrar pra vocês Tudo tranquilo As vezes a bela Vai aumentar Porque tem subidas E descidas Pode tanto aumentar Quanto diminuir Aqui eu vou virar Pra esquerda Então Pra direita Aliás Então nessa aqui Eu tenho que ficar esperto Vou lá olhar Pode fazer Tanto pode fazer Isso aqui Como pode Ah não Aqui não tem direita Esquerda Ele passa de reto Verdão de novo Eu vou fechar De novo Pra ver se vai Ver se vai bugar Vai descarrilhar Uma diminuída Que eu tô Estreando muito Pra acelerar De novo Não precisa nem Essa aqui é pra Aumentar a força Do negócio Eu acho Já passou reto Aí a gente pode Curtir E vai de acordo Com a subida E descida Vou brincar aqui Alguma coisa Tá indicando Que é o forno Tá baixinho Talvez Dá pra ir Aqui pra cima Do trem Dá pra ir Não Dá pra puxar Daqui Não dá Isso aqui Não se faz Na real Já não é mais Um simulador Real Esse tipo De situação Que eu me encontro Aqui Mas Como tem Possibilidade De fazer isso A gente acaba Divertindo Vendo Como é bem Feito O jogo Ó Olha os pneuzinhos Do Maria Fumaça Muito rápido Mano Tomar muito Cuidado Aqui Isso aqui É uma reta Bem boa Dá pra Manter Essa velocidade Mesmo Acho que eu vou até Dar uma aceleradinha Antes de chegar lá Quer ver? É um dos poucos trechos Que eu sei Que tem pouca curva Tá só esperto Quando chegar ali Na curva Na virada Aquela freada Boa Vamos ver quantos metros Tá De chegar lá Oito Chegar no cinco Eu freio Cinco Já tá aparecendo ali A vista Vamos Pela freada Monstro Aê Tem que virar Pra onde? Pra esquerda Virar pra esquerda Caralho Não vai dar tempo Eu tive que sair Agora Mano Ah Já tá Pra virar Pra esquerda Já Tá Depois Passar reto Vamos passar reto Será que Ok aqui Tá A água Não pode cair De jeito nenhum Aqui eu tenho que Ficar perto Eu tenho que Passar reto Então As placas Tem que estar Virada Para A esquerda Vamos ver Se dá Pra virar Mirar Aqui de dentro Não dá Tem que olhar Aqui de fora Olha lá Plaquinha Pra esquerda Se apanha A direita Mas eu não Quero virar A direita Continuar O percurso Para a esquerda Vai ter Vai ter duas Placas Dessa Seu forno Aqui Vamos olhar Aqui Aí Caralho E aqui Também Pra esquerda Aqui não precisa Que aqui é só Direcionamento É o forno Que tá Pitando Eu pus A última Nem sei Aí Viagem Tranquilex Dá pra ir No 30 Mesmo Dá até Pra baixar Um pouquinho Pro 20 Tá vindo No mapa Aqui Uma curva Mais Um pouco Mais acentuada Vai ter Outro Outro Uma coisa De direção Aqui Tá ótima Essa velocidade Vapor Tá bem Reguladinho Água Água Enche um pouco Mais E é isso Galera Quantos minutos De vídeo Aqui É Meia horinha De vídeo Bom Esse É A Maria Fumaça Foi apresentada Pra vocês Aí Um pouquinho Dela E é isso Galera Deixa eu só Virar Mais uma curva Pra esquerda Aqui Mostrar pra vocês Ó Já tá Pra esquerda Tá vendo Então Significa que Eu vou passar Reto E a outra Não tem curva Então pode Deixar Rolar Eu tenho que ir Com a Com a Maria Fumaça Aí Aqui Tá O nome Do Trem Tô Caminhando Assim de lado Só pra mostrar pra vocês E foi embora Então Nossa Maria Fumaça Ficamos por aqui Você que curtiu o vídeo Dá aquele likezinho maroto Compartilha aí se pudesse Gostar muito do vídeo E aconselho esse joguinho Aqui na Steam É muito bom Eu Arreio Vale E Até a próxima Gameplay galera Valeu Tchau Tchau